Faltam apenas 3 dias pra nova temporada do Fortnite Battle Royale chegar e olha, a hype tá imensa. E pra manter essa hype, a Epic Games tá lançando novidades no mundo do Fortnite e olha, essa você tem que ficar de olho porque vai provavelmente ocorrer um evento hoje à tarde. Então já fica de olho, assiste esse vídeo pra ver essa experiência única que vai tá rolando hoje à tarde. Olá meu povo que fala que vocês é o Lionel da Central e agora vamos conferir as novidades desse vazamento que tá rolando no Fortnite. Bem, como vocês sabem, tivemos há alguns dias atrás o lançamento do foguete, tava todo mundo hypado, tivemos aquele evento com os portais que foram abertos e desde então a gente tá falando de uma nova temporada que vai tá chegando que vai ter provavelmente aí com temática de espaço-tempo. Então teremos talvez deserto, né, tivemos lançamento de deserto, pirâmides, cowboys, piratas, vai ser uma coisa bem bizarra. E o teaser que eles lançaram hoje, né, essa imagem que chegou aí pros jogadores de Battle Royale, confirma isso. A gente tem uma imagem de uma máscara com a descrição mundos colitem. Então basicamente eles estão aí confirmando que teremos colisões de diversos momentos da história, diversos mundos totalmente diferentes em um único local. Então isso tudo sustenta a teoria de que a gente vai ter aí uma parte do mapa que vai ser deserto, outra parte que vai ser piratas, enfim. Vão ter algumas mudanças rolando no mapa e enquanto isso tá rolando, vocês já sabem que tá rolando aí, por exemplo, mudanças como objetos. Então sumiu o Durr Burger lá na cidade, apareceu agora recentemente uma carruagem, uma âncora e olha só que legal. Se você tá curioso em relação a esses novos itens, vai ocorrer a aparição de um novo item hoje à tarde. Tudo isso ocorreu o seguinte, recentemente um novo portal apareceu em Lamaçal Nebuloso. Você vai estar vendo aí a gameplay e apareceu aí um novo portal na região. Esse portal aí tá meio que diferente dos outros, parece que ele tá preparando-se pra teleportar alguma coisa e a gente vê uma região aí um pouco mais aberta no chão. E isso é porque é o seguinte, vários vazamentos recentes de algumas páginas e alguns websites estão dizendo que teremos uma nova Oddity, né? Um novo item de um espaço-tempo diferente do atual do Fortnite que ele vai estar chegando aí por meio desse portal. De acordo com os vazamentos, só tá faltando basicamente um esqueleto. A gente vai ter ossos, esses ossos aí que você está vendo na sua tela agora e de acordo com os vazamentos, esses ossos irão serem teleportados por meio desse portal pro Lamaçal hoje à tarde. Então, como que vai funcionar? Se você quiser ver com os seus próprios olhos, né? Interagir com esse esqueleto, o link vai estar na descrição, você vai abrir um link e lá você vai poder ver o 3D desse esqueleto. Ele aí que é claramente algum tipo de animal do deserto, né? Ele parece um pouco um camelo, então poderia ser talvez um dinossauro, eu não sei. Pode ser diversos tipos de animais, a gente só tem certeza que é um esqueleto de algum animal. Ele remete provavelmente à temática de deserto. Estaria confirmando o vazamento de uma temática de deserto em uma parte específica do mapa e ele vai estar aparecendo nesse portal de acordo com os vazamentos hoje à tarde, a partir das 4 horas da tarde no horário de Brasília. Então, para você que está aí no Brasil, que você está curioso para saber como que vai funcionar, 4 horas da tarde está programado basicamente de acordo com os vazamentos para esse esqueleto spawnar, aparecer em Lamaçal Nebuloso. Então, se você estiver online nessa hora, vai para o Lamaçal e espera que provavelmente esse esqueleto vai aparecer nesse portal. A gente está esperando por mais novidades, a gente está esperando por confirmações e olha, até agora parece que está tudo rolando conforme os vazamentos estão propondo. Tivemos essa nova carruagem, tivemos âncoras, tivemos diversos itens aparecendo pelo mapa, tudo leva a querer que vai rolar isso mesmo e agora só falta basicamente esse esqueleto aparecer para acabarem os vazamentos. A temporada vai começar em 3 dias, então parece que esse vai ser a cereja em cima do bolo, vai ser o último evento que a gente vai ter antes do lançamento da nova season. A gente está esperando também, é claro, um thriller que vai chegar em breve. Portanto, já sabe o que fazer, se inscreve na central e clica no sininho de notificações para você não perder os nossos uploads. A gente vai voltar a qualquer momento com mais vídeos sempre que tiver alguma novidade de Fortnite, portanto você não pode ficar por fora. Se inscreve e já aproveita para deixar aquele like para apoiar, beleza? Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse esqueleto? Vocês acham que ele vai ser o que? Realmente um deserto? Vai ser de algum monstro? Vai ser de algum dinossauro? O que vai ser esse esqueleto? E, é claro, vocês vão estar presentes para quando isso ocorrer? Quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários e bora debater sobre essa novidade, fechou? Não se esqueça também de checar o nosso website, o portalcentral.info, o link está na descrição e lá você fica ciente das últimas novidades do mundo dos games, filmes e séries. Beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais!